Rapaz, eu tô aí com medo, bicho. Mudei pra um prédio e a gente mora no décimo andar. Tô com medo do meu filho mais novo e do mais velho. De querer acontecer algum ar. Olha como vem esse bicho tá cabeçona. Quando vem desse jeito só pode ter certeza. Aprontou? Não, rapaz, eu não aprontei nada não. Mãe, eu não tava dizendo que meu irmãozinho João Vítio era um anjinho? Sim, meu filho, mas seu irmãozinho é um anjo mesmo. É não, seu mentiro. E como acabei de jogar ele na janela e ele não voou, caiu embaixo só o lojo. Morri! Ah, não, amigo, mas não tô aguentando uma discurso. Morri! 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 Morri!